É a principal, então nós temos que também rezar por todas as pessoas, rezar pelos jovens, rezar pelos adultos, pelos filhos, por todas as pessoas. Então é isso que a igreja pede, que a gente pede para que a paz rei no mundo inteiro. Nós estamos vendo que há muitas coisas acontecendo, porque muitas pessoas estão se apaixando das vezes e vão para outras coisas.